O rei é o rei é o santo, se chamando Maria E todos os santos de canto de axé Carta de propôs, o baiano é carnaval Correio toda a história, vitória latinha Caminho pra eleia Será o rei é o rei é o rei é o santo, se chamando Maria